Fala aí galera, passando aqui rapidinho só pra agradecer ao perfil Pride on Fire do Instagram especialmente ao Luiz Fernando que é do Corpo de Bombeiro lá do Rio Grande do Sul ele iniciou um projeto lá fabricando roupa de acessórios relacionada à corporação, ao Corpo de Bombeiro do Rio Grande do Sul a gente fechou uma parceria, ele pegou uma foto minha e usou pra fazer uma blusa e ficou muito bacana vou abrir pra você ver, chegou agora só de pegar o material já dá pra ver que é de primeira qualidade, a blusa ficou excelente, sensacional vou colocar aqui a blusa pra vocês verem como é que fica no Corpo, vamos lá tá aí ó, a blusa ficou perfeita cara, veste muito bem, valeu Luiz Fernando, ficou perfeita pegue aí as formas de contato da Pride on Fire, se liga só obrigado aí Luiz Fernando, obrigado a Pride on Fire aí pelo presente, produto de primeira qualidade, valeu obrigado aí, tamo junto, um abraço muito bom Obrigado.